Livro. Deus não tem favorito tem íntimos. Capítulo 1. Nova cultura de adoração. No mês de julho de 2002, tive uma experiência inesquecível. Foi durante um período de adoração. E eu estava ali quase que por acidente. É que fui àquele congresso apenas para assistir a ministração de um cantor conhecido. Hoje, acredito que Deus estava me buscando mais do que eu a ele. Durante o momento da música, tocada por um ministério que eu não conhecia, senti essa presença irresistível. Não preciso explicar muito. Creio que você já a sentiu alguma vez. Eu estava prostrado no chão, reconhecendo os pecados que havia em mim e que me distanciavam de Deus, quando de repente vi um par de olhos que me olhavam fixamente. Não os vi fisicamente. Foi uma impressão espiritual, mas muito real. Era Jesus. Olhou-me, chamou-me pelo meu nome e me disse, tenho um sonho. E essa frase começou a passear por todo o meu interior. Tenho um sonho, tenho um sonho. Foi tão forte e tão impressionante que parecia que consumia todo o meu ser. Neste momento, minha religiosidade e meu egoísmo foram confrontados. Porque, ainda que eu tenha nascido em uma família cristã, nunca havia conhecido a Jesus até este momento. Então, dei-me conta de que Jesus é uma pessoa, o verbo de Deus, uma palavra em ação, palavra de vida eterna, palavra viva e eficaz. Dei-me conta de que, assim como apareceu aos seus discípulos depois de sua ressurreição, ele continua aparecendo para quem quer e quando quer. Eu participei de muitos eventos cristãos onde nos incentivam a sonhar alto porque nosso Deus é grande, onde nos inspiram a desafiar nossos limites e a lutar para realizar nossos sonhos. Mas nunca estive em um evento onde foi pedido que a gente sentasse e planejasse a melhor forma de desenvolver os sonhos de Deus. Quando Jesus me disse, tenho um sonho, essa simples frase consumiu meus sonhos pessoais, meus ideais, meus pensamentos e minha vontade de fazer algo baseado em meu egoísmo. Então, pude apenas responder. Vou viver para realizar teus sonhos. Jesus continuou falando e disse, quero tomar meu lugar nas nações e vou fazê-lo através da minha igreja. Ao escutar isto me veio à mente muitos versículos como Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo, e todos os que nela habitam. Salmo capítulo 24 versículo 1 Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11 versículo 29 E outros versos mais que me faziam confundir a mente. Por que Jesus quer tomar seu lugar em algo que é dele? Foi quando me dei conta de que ele deu a terra que ele mesmo criou, aos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Salmo capítulo 115 versículo 16 Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele disse e prometeu, ele fez e cumpriu. E ponto final Assim que Deus, desde o Jardim do Éden, estabeleceu um acordo com o ser humano, eu governo os céus e vocês governam a terra, como meus representantes. Este é o plano original de Deus para sua criação, intimidade e governo. As palavras de ação que Deus deixou ao homem são ordens que têm um alto conteúdo de governo. Frutificar. Multiplicar. Encher a terra. Subjugá-la. Governá-la. E tudo isso se faz por meio da intimidade com Deus e com as relações interpessoais. Mas quando o ser humano, por causa do pecado, diminuiu a intimidade com Deus, ele seguiu com o instinto de governar. No entanto, a sua maneira e a cada geração, foi retirando Deus da cena da história da humanidade. Foram-se formando as cidades e culturas, todas construídas na base da adoração, mas não necessariamente a Deus, mas aquilo ou aquele que o ser humano reconhecia como superior. Superior. Os homens primitivos, por exemplo, adoravam o sol ou a lua, porque estavam sobre eles e dependiam do clima para viver bem. Com base nessa adoração, estabeleciam os hábitos e costumes de suas comunidades. A adoração sempre é o centro de uma comunidade, unidade em comum. Jesus veio à terra para buscar e salvar ao que se havia perdido. Mais que almas, ele veio resgatar a esfera que se havia perdido no Éden, intimidade e governo. Antes, a terra estava debaixo do domínio do inimigo, porque o homem a entregou de bandeja ao pecado. Mas quando segundo Adão veio à terra, viveu sem corrupção, morreu como um cordeiro, perdoando os pecados e reconciliando a humanidade com a intimidade de Deus. E mais, ressuscitando como um leão e restaurando seu governo na terra. Entenda! Você só deve usar ele em leão e sem cordeiro, se você estiver usando como um apelido de Jesus. Leão de Judá, o cordeiro de Deus. Quando for uma referência ao animal, como é acima, você deve usar minúscula. E planeta Terra é sempre com maiúscula. Com minúscula, é a terra que o agricultor usa. E Jesus disse, Agora, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, e de fazer discípulos em todas as nações. Em outras palavras, agora, tudo me pertence, tão somente povoem a terra com a cultura do céu, e restaurem todas as coisas, como no princípio. A palavra cultura tem duas raízes etimológicas, cultivo e culto. Toda sociedade tem sua cultura própria, de acordo com o que cultiva de hábitos e costumes, e segundo o culto que faz. Isto é o que termina sua cultura. Adoração igual produz um objeto de culto igual desenvolve uma cultura igual e estabelece um governo. Na Bíblia, temos o grande exemplo do processo de formação da nação de Israel, representantes de Deus na Terra. No livro de Êxodo, mostra-se a libertação do povo de Israel do Egito. Foram vários passos para a saída da escravidão até a nova postura, como nação livre. Deus os tirou com mão poderosa, com sinais e prodígios, e ao saírem, Deus lhes ordenou iniciar um novo calendário, para que não se guiassem pelos costumes do Egito. Em mais de cinco versículos, Êxodo capítulo 7 versículo 16, capítulo 8 versículo 1, capítulo 8 versículo 20, capítulo 9 versículo 1, capítulo 9 versículo 13, segundo a nova versão internacional, Deus falou a faraó por meio de Moisés, revelando o propósito da salvação de Israel. Deixa meu povo ir para que me renda culto. O sonho de Deus foi salvar-los, não para criar uma religião, mas para que rendessem culto a ele. Formar novos hábitos e costumes segundo os princípios do céu gerando, assim, uma cultura própria, que perdura até os dias de hoje. Neste processo, vemos uma sequência de transformação que Deus quer fazer hoje em todas as nações através de sua Igreja. Nos salva do sistema do mundo para mudar nossa forma de cultuar, adorar, e para nos moldar com uma cultura de acordo com o seu reino. Mudança de culto igual forma cultura igual afeta o destino. Como Igreja, necessitamos entender que fomos postos por Deus no meio das nações da Terra, não para moldar-nos aos costumes locais, e sim, para viver a cultura do reino de Deus e contagiar de alguma forma o mundo com justiça, paz e gozo no Espírito. Romanos capítulo 14 versículo 17, trazendo o reino dos céus à Terra. Dessa forma nos ensinou Jesus, assim na terra como no céu, Mateus capítulo 6 versículo 12. A proposta deste livro é renovar o entendimento no que diz respeito à adoração que Deus deseja. Pois nosso culto a Ele só será eficaz, se for da forma que Ele deseja. É assim, vivermos de acordo com a cultura de seu reino, e estabeleceremos sua vontade na terra, onde nos colocou. A ideia central é dedicar nossa vida à realização de seu sonho. Ele vai tomar seu lugar. Embaixada do céu. Eu sou brasileiro, mas vivo na Argentina desde 2002. Portanto, sei o que é mudança de cultura. Aprendi que quando passamos pela cruz morremos, não apenas para uma vida de pecado, mas para todos os hábitos e costumes adquiridos no lugar onde crescemos. Então já não sou brasileiro, nem argentino. Sou cidadão do reino dos céus. Uma vez fui à Embaixada do Brasil na Argentina. Lá, os funcionários me receberam falando português, disseram que eu poderia fazer os trâmites que quisesse, e que eu tinha imunidade política. O que afeta a Argentina não tem efeito lá, porque a Embaixada é um pedaço do Brasil na Argentina. Então, escutei uma voz no meu interior dizendo, este é o modelo que quero para a minha igreja. Como igreja, estamos na terra como a Embaixada do Reino dos Céus. Cada congregação onde nos reunimos para adorar tem que ser um pedacinho do céu na terra, e quem se aproxima tem que ser afetado e transformado. Um lugar onde nos reunimos em seu nome porque temos o mesmo idioma, a fé. Onde as leis que governam as nações não necessariamente nos governam, governam. Onde temos imunidade diplomática. Proteção e segurança divina, ainda que o mundo se precipite, cairão mil ao nosso lado, e dez mil do outro, mais nós estaremos a salvo. O sonho de Deus é mudar a cultura, e não, que a gente se adapte a ela. Exemplo de cultura de adoração. Desde que vivo na Argentina, dei-me conta de que trata-se de uma nação adoradora. O argentino é muito crente, mas infelizmente crê em tudo, e não apenas no que é correto. Como disse anteriormente, de acordo com o culto de um povo, assim é sua cultura. A ideia de culto culto vai mais além de algo religioso, significa tudo aquilo a que se dedica tempo e honra. Isso é culto. Como, por exemplo, um fisiculturista. Alguém que dedica tempo e honra ao próprio corpo. Há muitas expressões de culto na Argentina, mas uma das mais fortes e conhecidas no mundo inteiro é o futebol, assim como no Brasil ou meu país. Cada torcedor é um adorador, alguns dizem, meu clube é minha religião. E é assim mesmo. Vão ao estádio e pagam a entrada, oferta. Alguns são sócios do clube e pagam uma cota mensal, dízimo. Se o time está ganhando a celebração, se está perdendo fazem guerra espiritual. Há de tudo. O ser humano foi criado para adorar, e essa paixão nacional necessita ser redirecionada para o criador de todas as coisas. Não digo que é ruim assistir e se divertir em um jogo de futebol, eu também gosto. Mas quando é o foco de todas as forças e intenções de um povo, aí sim, torna-se algo muito ruim. Quando os íntimos se multiplicarem como uma onda expansiva veremos adoração ao nosso amado rei em lugares públicos, em dias-chave para a nação, os estádios se encherão. Encherão, não para adorar a homens ou coisas passageiras, mas com expressões de paixão a quem realmente merece brilhar, Jesus. Se a adoração é redirecionada para Jesus, muda o objetivo do culto, e se desenvolvem novos hábitos e costumes, para agradar a essa pessoa adorada. Isto afeta a cultura, estabelecendo, desta forma, um novo âmbito de governo. Outro caso são os de ídolos nacionais criados pelos próprios argentinos como, por exemplo, o Gauchito Gil, personagem lendário da cultura popular da Argentina. Para mim, é magnífico pensar que quem adora Cristo é cristão, quem adora Buda é budista, mas quem adora Gauchito Gil? O que é? Para os estrangeiros, Gil é uma espécie de bobo e coisas similares. Inclusive, veja só, há milhões de seguidores de São Amuerte, santo não reconhecido pela Igreja Católica, cultuado no sul do Brasil e no nordeste da Argentina. Isto é inaceitável. E assim estamos. Já que convertemos-nos no que adoramos, Salmo capítulo 115 versículo 8. É por isso há muita cegueira espiritual, e muitos têm coração de pedra para a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. As estradas da Argentina estão cheias de altares de adoração, mas que não têm nada a ver com Deus, altares ao Gauchito Gil, a defunta Correia, e outros santos que têm olhos, mas não veem, têm boa, mas não falam. Não sei onde você vive, mas, com certeza, deve haver coisas na sua cultura que não estão alinhadas com o reino de Deus. Mas se mudarmos de dentro para fora, como Igreja, pode haver uma verdadeira revolução no lugar onde Deus nos colocou. Se cultivarmos novos hábitos e costumes, segundo os princípios do reino de Deus, e dermos direção correta ao nosso culto, poderemos ver uma cultura transformada. O sonho de Deus não é ver templos cheios, e sim, cidades e nações inteiras transformadas. Não podemos colocar uma nação dentro de um templo, mas, podemos colocar toda a igreja dentro de uma nação. Hoje em dia, temos altares de adoração a ídolos diferentes do que havia tempos atrás. Mas, entenda isso, um altar de adoração, adoração é uma concentração de pessoas para cultuar algo ou alguém, como as boates, festas públicas como carnaval, a festa da carne, etc. Adoração que afeta a cultura. Em relação a isso, quero expor alguns pontos-chave de cultivo, novos hábitos e costumes, e culto, vida de adoração. Assim como é necessário preparar a terra, tirando ervas daninhas e pedras do lugar que receberá as sementes, para plantar algo novo, também é precisamos rever nossos hábitos e costumes, para podermos executar a perfeita vontade de Deus em todos os lugares públicos. Cultivo, novos hábitos. 1. Extrair a hipocrisia e semear a autenticidade. Hipócrita vem de uma palavra no grego que significa ator. Eram os que representavam um personagem com uma máscara de ferro ou madeira. Assim são muitos os cristãos de hoje, por fora uma coisa. Por dentro, outra. Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Temos que morrer para a ideia de representar. Hoje em dia, muitas pessoas só querem aparecer na capa de um CD, nos cartazes dos congressos, querem dar autógrafos. Poucos estão dispostos a serem desconhecidos na terra, para serem famosos no céu e temidos no inferno. Como você é conhecido no mundo espiritual? Vale a pena pensar nisso. Necessitamos ser íntimos de Deus. Íntimos de tal forma, que ao nos aproximarmos de sua esfera, os anjos nos reconheçam e nos deixem passar dizendo. Aí está o filho queridinho do chefe, e por sua vez. Sejamos uma ameaça para o inimigo, que tenha uma foto nossa no inferno com a inscrição. Procura-se. Este é perigoso. Quando cruzamos a linha da rotina religiosa, e entramos em novas dimensões de intimidade e aproximação com Jesus, as coisas deste mundo já não nos podem impressionar como antes. Acredite, os valores mudam. O que não se vê é mais importante do que o que se vê? Segundo Coríntios capítulo 4 versículo 18, 18. Incentivo você a escrever tua história de intimidade com Deus, e o Deus que te vê nos seus atos secretos, ou seja, quando ninguém mais está te vendo, irá te recompensar em público. Chega de amor à aparência, chega de buscar status e desejar aparentar algo que você não é. Devemos extirpar do nosso meio a síndrome de Lúcifer. Mais além do orgulho e da religião, Lúcifer significa, anjo de luz. Aqueles que se deslumbram com os holofotes e gostam dos palcos podem estar sob esta síndrome. Mas, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Segundo Coríntios capítulo 3 versículo 18. 2. Arrancar a pirataria e semear a originalidade. É muito mais fácil copiar do que comprar o original. Rogo a Deus que desperte pessoas que não se conformem somente em traduzir canções do exterior, ou reproduzir coisas que já tenham êxito em outro lado. Rogo a Deus que desperte pessoas dispostas a pagar o preço de subir ao cume do monte, face a face com Deus, e baixar o som dos céus. 2. Escrever as letras originais para este tempo, as estratégias específicas para cada lugar, e ministérios nascidos de Deus. E tudo o que é nascido de Deus vencerá o mundo. 1 João capítulo 5 versículo 4. A Bíblia conta a história de Bisalel. Êxodo capítulo 31 versículo 1 ao 11 e capítulo 35 versículo 30 ao 35, que era o homem responsável por transmitir para o mundo, todo o projeto que Deus deu a Moisés no monte. Moisés viu o tabernáculo em uma esfera espiritual, mas não sabia como executá-lo no plano natural. Por isso, Deus ungiu Bisalel, que significa, o que vive à sombra de Deus para transmitir os projetos celestiais ao mundo. Estou convencido de que Deus despertará, nesta geração, muitas pessoas como Bisalel. Pessoas que viverão à sombra de Deus, no abrigo do Altíssimo, capacitadas em artes para, traduzir, e formatar no natural, tudo o que percebam do mundo espiritual. Deus deu instruções a Moisés para que ele fizesse tudo segundo o desenho original do céu. Falando do tabernáculo terreno, disse. Os quais servem de exemplo, e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus capítulo 8 versículo 5. De tudo que Deus faz na terra, o modelo original está no céu, sua esfera de governo. Chega de nos extrairmos com besteiras e paixões terrenas. É tempo de estarmos escondidos em Cristo, mortos para o pecado, ressuscitados em sua glória. É tempo de buscar as coisas do alto. Colossenses capítulo 3 versículo 1 ao 5. Vamos ver o mundo copiando a criatividade da igreja, e não o contrário. Isto é influenciar uma cultura. 3. Arrancar a mistura e semear santidade. Tudo que oferecemos a Deus em adoração é uma oferta. Muitas vezes pensamos que Deus recebe qualquer coisa. Deus é bom, mas também é fogo consumidor. Com ele ninguém brinca. Há muita mistura de coisas imundas, hábitos ocultos nos que ministram que depois se perguntam, por que não acontecem coisas sobrenaturais quando adoro? O pior dos casos é quando Deus, por sua misericórdia, usa alguém, apesar do seu mau caráter, e esse alguém crê que está bem porque foi usado. Mas há uma diferença enorme entre ser usado e ser aprovado. Mateus capítulo 7 versículo 21 ao 23. Todos os dias, devemos buscar agradar a Deus. E quando Ele olhar para nós, poderemos, então, desfrutar de seu sorriso, de seu olhar de aprovação. Mas sobre isto falaremos detalhadamente em outro capítulo. Mas, agora, é essencial entender que não teremos intimidade com as coisas do alto, se estivermos sujos e cheirando mal. Como todo pai, Deus nos ama como somos, mas, antes de entrarmos em sua casa, temos que estar limpos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus. Mateus capítulo 5 versículo 8. Ora, amados, temos tais promessas, sua habitação entre nós, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Segundo Coríntios capítulo 7 versículo 1. Pureza não tem a ver com uma lista de coisas que não podemos fazer e sim com algo em que não tem misturas. Devemos limpar-nos de toda a contaminação mistura, de carne e espírito. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23. 4. Arrancar a religiosidade e semear paixão. O ser humano é um animal de costumes. Muitas vezes, rotineiramente, repetimos tradições humanas e costumes religiosos. E fazemos isso simplesmente porque foi assim que um dia ensinaram, e não porque tais ações não foram moldadas por Deus. Muitos cristãos dizem, aqui fazemos assim, sempre o fizemos assim e sempre o faremos logo. Nada de mudanças. Nosso programa é Três canções rápidas, duas lentas, os anúncios, a oferta, a palavra, e vamos para casa. Está bem, mas temos que ser flexíveis ao que Deus quer a cada reunião. É o que Deus diz através de Isaías capítulo 29 versículo 13. Este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Por isso, clamo todos os dias, atrai meu coração, porque morro de amor por ti, Jesus. A vida de adoração é uma aventura, e cada dia há algo novo. Por isso, devemos desenvolver a espontaneidade e corresponder a um pedido de Deus que aparece em mais de duzentos versículos. Cantem para mim um cântico novo. O cântico novo, mais que uma canção, fala de uma vida que deixa fluir, a cada instante, as coisas novas e genuínas de Deus. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Salmos capítulo 40 versículo 3. Muitos verão isto. Uma canção é ouvida. Mas uma vida apaixonada, livre e espontânea pode ser vista. E ela contagia os que estão perto, e assim, estes confiam em Deus. O machismo é algo muito forte na cultura da América Latina, e creio que em muitas outras nações também. E um pensamento dominante decreta, homem não chora, não se emociona, não é romântico. Temos que acabar com este mito. Quando passamos pela cruz, nos voltamos à imagem e semelhança do Pai. E Deus não tem amor. Deus é amor. O amor é dar. E Deus demonstrou ser romântico quando deu a seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando os homens se tornam duros e insensíveis, as mulheres, por sua vez se retraem, e escondem toda a fluidez que tem dentro de si. É o simples e automático reflexo do que recebem da cultura. Isso se reflete em nossa adoração. Pessoas que dizem sempre as mesmas palavras, palavras pré-selecionadas são como robôs. Apenas repetem o que diz uma letra, ou o que diz o dirigente de louvor. Precisamos deixar de ser meras estátuas na presença de nosso apaixonante e irresistível amado. Temos que responder à sua presença de forma espontânea e original. Precisamos aprender muito com o livro de cânticos. Leva-me tu, correremos a poste. O rei me introduziu nas suas câmaras, ente nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho, os retos te amam. Cânticos capítulo 1 versículo 4 Não são textos só para os apaixonados que querem enviar um elogio cristão ao seu prometido, a. Trata-se de um livro altamente profético, que, através da relação de Salomão e Sulamita, representa o amor entre Cristo e a Igreja. Cristo como noivo, e a Igreja como noiva. O som que atrai a Cristo de volta à Terra está em Apocalipse capítulo 22 versículo 17, em Nivey. E o Espírito e a noiva dizem, vem. O gemido do Espírito Santo unido ao clamor de uma noiva apaixonada. Temos que desenvolver nosso romantismo, e espontaneidade com o Senhor, nosso amado. Temos que ser menos robotizados e mais românticos. Culto A sociedade muda à medida que os homens mudam. Se todos os homens, por exemplo, tornarem-se pessoas honestas, logo a sociedade será honesta. Simples assim. Agora, imagine se os homens se reunirem como igreja em algum lugar? Será mais do que uma mudança de comportamento, será uma explosão, haverá uma profunda manifestação do céu na Terra. Quero compartilhar algumas dicas de como dar o que Deus quer receber em público. Hum, Deus não tem favoritos, mas íntimos. A Igreja ainda carrega uma antiga bagagem religiosa, fruto de um conceito errado de diferenças e status, como por exemplo, a ideia de clérigo e laicos. Segundo a palavra de Deus, somos um reino de sacerdotes pelo sangue do Cordeiro. Sacerdote não é o que está no púlpito e tem título de algum instituto bíblico. Segundo Deus, sacerdote é aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro, e com isso, tem também livre acesso ao trono para adorar e interceder. Meu sonho é ver uma geração se aproximando do Pai com confiança, e que termine o tempo dos líderes evangélicos. Chega de depender de homens para estar perto de Deus. Lembre-se sempre que o único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo, 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5. É lógico que necessitemos dos ministérios para sermos pastoreados, ensinados e discipulados, mas não dependemos deles para ter contato com Deus. Entender e viver isso trará maturidade à Igreja, e muitos frutos em público, pois o poder não está centralizado em uns poucos superungidos. O poder está espalhado entre as pessoas. Nos próximos anos não necessitaremos de uma cruzada ou campanha especial para ver milagres e maravilhas. Mas cada cristão que for íntimo de Deus poderá ver os sinais que acompanharão aos que creem. Por onde forem os cristãos, eles serão o perfume de Cristo, seguirão transformando ambientes e manifestando o reino de Deus na Terra. Quando Jesus andou na Terra, havia muitos tipos de pessoas ao seu redor. Contudo, nem todos os que estavam perto eram íntimos dele. Multidão Sempre que Jesus falava em público, era rodeado por uma multidão. As pessoas estavam próximas, mas não estavam interessadas em sua pessoa. Elas queriam o que Jesus podia dar. Elas estavam lá, pelos pães e pelos peixes, depois que se alimentavam e saciavam sua necessidade e iam embora. E a maioria seguia a sua vida normal. Religiosos, sempre que Jesus ensinava, ou faziam milagre havia um fariseu por perto. Estavam perto para encontrar nele um erro e tentar acusá-lo. Hoje, há os fariseus modernos, que estão sempre nas reuniões analisando tudo o que veem e escutam. Crem que sabem de tudo, mas não sabem fazer nada além de criticar. Vivem escondidos atrás de máscaras de piedade e sabedoria, mas estão sendo descobertos. Seguidores Jesus tinha muitos seguidores. Alguns se transformaram em discípulos. Eram reconhecidos no meio da multidão, porque tinham o poder e a autoridade delegada por Jesus. Podiam pregar, curar enfermos, expulsar demônios e ainda profetizar. Mas alguns ficavam felizes somente pelo fato de serem usados, e não iam além. O íntimo No meio de todos esses tipos de pessoas, a Bíblia conta que havia um discípulo amado, um que era íntimo de Jesus, João, o menor de todos. Minha pergunta é, Jesus discriminava as pessoas? Havia uma multidão, vários fariseus, muitos seguidores, mas somente um era íntimo, que podia recostar em seu peito, escutar as batidas do seu coração, e saber os segredos das coisas que estavam por acontecer. Jesus não discriminou, não discrimina, e nunca discriminará ninguém. Porque com Deus não há favoritismo. Romanos capítulo 2 versículo 11 Não era Jesus que preferia João, era João que preferia Jesus. Renunciava à sua vida, aos prazeres de sua juventude, e a todos os seus sonhos pessoais, para viver em função do mestre que o chamou. João não se conformou somente com ser salvo, chamado e usado por ele. João quis ser amigo íntimo. E até hoje ainda é possível ter este tipo de relação com Jesus. Basta querer. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago capítulo 4 versículo 8 Deus é soberano, e ele atrai a quem quer. Não somos nós os que o aceitamos, mas é ele que nos aceita. Efésios capítulo 1 versículo 4 Somente pelo fato de estar lendo algo a respeito de Deus, você também já foi atraído, e seguramente chamado para ser íntimo. Mas muitos são chamados e poucos escolhidos. O caminho entre a vocação e a eleição é o processo de determinação pessoal. Afinal, quem você quer ser perto de Jesus? Um a mais no meio da multidão, um religioso que sabe o que deve fazer, mas não faz nada, um seguidor que tem seu poder, mas não tem sua amizade? Ou um íntimo que vive em função do seu amado? A sua resposta vai determinar como será sua relação com Deus. 2 O prazer de um, satisfação de todos O verdadeiro objetivo do culto não é que você se sinta bem. É que você receba bênçãos. A ideia é que nos juntemos para cultuá-lo. Que nosso amado se sinta confortável, como se estivesse em casa, e que tenha vontade de ficar conosco. Se nós deixarmos de ser espectadores nas reuniões, e nos tornarmos anfitriões de sua presença, Deus virá e tomará o seu lugar. E trará tudo o que há no céu. Quando Deus se manifesta, a depressão foge, a enfermidade torna-se ilegal e os demônios se sujeitam, simplesmente por causa de sua presença. E não é necessário que ninguém diga nada. Necessitamos da presença dele mais do que qualquer boa palavra ou talento humano. É tempo de deixar fluir um novo som de amor, inspirado pelo Espírito Santo, para dar o que nosso amado quer receber. Que venha o rei e seu reino para mudar nossa terra e nossa cultura. Está se aproximando uma temporada profética, tempo em que vamos nos reunir sabendo que é melhor dar do que receber. Correremos para o trono da graça, não com uma lista de pedidos egoístas, mas com desejo de oferecer prazer ao coração do Pai. Certa vez, escutei uma frase que me pareceu muito coerente. A abundância não se mede pelo que tenho e sim pelo que dou. O prazer do Criador é a satisfação de toda criação. Vivamos para lhe dar prazer. Nos próximos capítulos veremos vários conceitos de novas culturas que transformarão nosso culto e afetarão a cultura estabelecida onde vivemos. E aí E aí Obrigado.